Olá, nesta vídeo-aula nós vamos falar sobre a organização da oração e o significado. O objetivo desta vídeo-aula é reconhecer a relação entre forma, estrutura e significado no âmbito da oração. Para isso eu vou me fundamentar no livro Ensino de Gramática, Descrição e Uso publicado por Brandão e Vieira em 2011. Nós vamos começar apresentando os níveis de organização da oração. A oração pode ser organizada em três níveis, sendo o primeiro o nível do predicado, o segundo o nível da predicação e o terceiro o nível da proposição. O predicado designa propriedades ou relações e se aplica a um certo número de termos ou argumentos. Vamos ver o seguinte exemplo. Nós podemos ter o predicador de natureza verbal como o verbo matar. Esse verbo pode selecionar um certo número de termos argumentos ou argumentos. Pode selecionar, por exemplo, os argumentos caçador e leão. Nós poderíamos ter também um predicador de natureza adjetival, como por exemplo, o adjetivo inteligente, que poderia selecionar um argumento, como João. Poderíamos ainda ter um predicador de natureza preposicional, como por exemplo, a preposição sobre, que selecionaria, por exemplo, dois argumentos, livro e mesa. A predicação, por sua vez, já é o resultado da relação de um predicador e seus termos ou seus argumentos. Pensando, então, no exemplo anterior do verbo matar, no nível da predicação, nós teríamos, então, a sua relação, a relação desse predicador de natureza verbal com seus argumentos. Nós teríamos, então, o caçador matou o leão. Nós temos, no caso da predicação, a designação de um estado de coisas, ou seja, com a atribuição de propriedades aos termos ou aos argumentos. Ou seja, nós podemos dizer que o caçador, ao caçador atribui-se a propriedade de agente e a o leão atribui-se a propriedade de alvo. Da mesma forma, nós poderíamos ter, em relação ao predicador de natureza adjetival inteligente, uma predicação do tipo, João é inteligente. E, no predicador de natureza preposicional, como sobre, nós poderíamos ter uma predicação, como, por exemplo, coloquei livro sobre a mesa. Na proposição, nós temos o conteúdo expresso pela predicação, ou seja, nós temos atribuição à predicação de uma força ilocucionária. Uma força ilocucionária, como, por exemplo, uma força de afirmação, de negação, de dúvida, de certeza, incerteza e assim por diante. Ou seja, a proposição já é o resultado da relação entre o predicador e os seus termos ou argumentos com a atitude do falante em relação a esse conteúdo do ato de fala. Nós temos, então, na proposição, exatamente o enunciado, ou, então, a frase. Veja os exemplos. Nós poderíamos ter, o caçador matou o leão. Vejam aqui a atribuição de uma força ilocucionária de interrogação, de dúvida, de pergunta. Ou, o caçador matou o leão. Nesse caso, de uma afirmação. Pensando, então, em relação à estrutura lógica e temática da oração, nós podemos observar, em um exemplo como o João comeu uma pizza grande ontem, nós temos categorias sintáticas diferentes que vão representar categorias semânticas diferentes. Ou seja, há uma disposição hipotética do léxico na mente, de modo que nós temos os verbos, como no exemplo em A, podem desempenhar a função de predicadores. Nós podemos também ter os nomes, como João, como pizza. Nós podemos ter adjetivos, como grande. Nós podemos ter adverbios, como ontem. E a essas diferentes categorias morfológicas, nós vamos ter categorias sintáticas, funções sintáticas diferentes, que representam categorias semânticas diferentes. Nós não podemos dar qualquer organização a essas categorias sintáticas, como, por exemplo, o João comida uma pizza grande ontem. Ou ainda, o comeu o João uma ontem. Então, os asteriscos mostram exatamente que esses exemplos apresentam problemas gramaticais. Nós podemos pensar, então, na subcategorização e na noção de transitividade. E, então, nós vamos atribuir a esses predicadores de natureza verbal a característica de verbos transitivos, como o núcleo do sintagno verbal. Eles serão verbos transitivos quando eles selecionarem dois argumentos, sendo um argumento externo e um argumento interno. Podem ainda ser verbos bitransitivos, funcionando como o núcleo do sintagno verbal. E, nesse caso, eles vão selecionar três argumentos, sendo um argumento externo e dois argumentos internos. E podemos ter ainda o verbo como intransitivo, nesse caso, selecionando apenas um argumento externo. Vamos ver os exemplos para que isso fique mais claro. Um verbo transitivo, funcionando como o núcleo do sintagno verbal, é aquele, portanto, que seleciona dois argumentos. Um externo e um interno. Tal como nós podemos ver a partir do predicador comer. No exemplo, o menino comeu uma maçã. Então, o predicador de natureza verbal comer seleciona dois argumentos. Um argumento externo, que é o sintagno nominal o menino, que funciona como sujeito. E um argumento interno, que é o sintagno nominal uma maçã, que funciona como objeto direto. Podemos ter ainda o verbo bitransitivo, como o núcleo do sintagno verbal, sendo bitransitivo aquele que seleciona três argumentos. Um externo e dois internos. Como nós podemos ver no exemplo do verbo dar. Em, o menino deu uma maçã para a professora. Nesse caso, o predicador de natureza verbal, o verbo dar, seleciona três argumentos. O primeiro argumento externo é o sintagno nominal o menino, que funciona como sujeito. Nós temos o primeiro argumento interno, o sintagno nominal uma maçã, que funciona como objeto direto. E o segundo argumento interno, que é para a professora. Um sintagno preposicional, que funciona como objeto indireto. E nós temos o verbo intransitivo, como o núcleo do sintagno verbal. Nesse caso, ele seleciona apenas um argumento externo. Como nós podemos ver no exemplo do predicador de natureza verbal, nasceu. Em, o menino nasceu. Aqui nós temos apenas um argumento externo, o sintagno nominal, o menino, que funciona como sujeito. Pensando ainda sobre a questão da transitividade, nós precisamos entender que a transitividade não vai se aplicar a 100% dos casos, exatamente da mesma forma. Ou seja, ela vai depender do contexto. Isso significa que o mesmo verbo pode assumir padrões de transitividade distintos a depender do contexto. Nós vamos pensar o número de argumentos relacionado, portanto, à estrutura profunda da frase. E nós podemos pensar na perspectivização da frase. Ou seja, na forma de expressão dos argumentos. Que é exatamente essa forma variável e que depende de fatores pragmáticos. É isso que eu vou passar a exemplificar, mostrando casos de alteração do padrão de transitividade. Vejam aqui nos exemplos. Em A, eu tenho meu filho não come legumes. Em que o predicador de natureza verbal, o verbo comer, funciona transitivamente. Nós temos um argumento externo, o sintagno nominal meu filho. Selecionando, e nós temos também um argumento interno, legumes. O sintagno nominal, legumes. Então, o verbo funciona como verbo transitivo. E em B, o mesmo verbo comer, funciona como um verbo intransitivo. Selecionando apenas um argumento externo, que é meu filho. Veja que quando a gente muda o padrão de transitividade de verbo transitivo para verbo intransitivo, nós passamos de um uso mais específico, em que nós temos um enunciado mais específico, meu filho não come legumes, para um enunciado que tem um sentido mais genérico, mais geral. Meu filho não come bem. Nesse próximo exemplo, nós temos Nesse caso, o verbo beber está sendo usado sem o seu argumento interno. Então, não se fala o que se bebe, mas se interpreta, você não bebe bebida alcoólica. Então, há uma alteração do padrão de transitividade, e o sentido do verbo aqui fica restrito a um argumento interno relacionado à bebida alcoólica. Isso não se estende da mesma forma para todos os verbos. Por exemplo, eu não posso perguntar, você vende? Sem especificar o que se vende. Nesse próximo exemplo, nós temos Ontem dormi um sono. Então, eu passo o verbo transitivo, do verbo dormir, com o uso intransitivo, ontem eu dormi, Para uma alteração do padrão de transitividade, em que o mesmo verbo é usado transitivamente. Ontem dormi um sono. Mas para que não haja uma redundância, ou algum estranhamento, esse argumento interno, que passa a ser assumido, ele vem necessariamente com um modificador. Como nós vemos em B. Ontem dormi um sono tranquilo. Então, eu poderia dizer Ontem dormi um sono tranquilo, e dessa forma, eu não estaria sendo redundante. O mesmo nós vemos aqui. Sonhei um sonho. Então, eu tenho um verbo que era intransitivo. Sonhei. Passa a ser usado transitivamente. Sonhei um sonho. E para evitar uma redundância, como nós vemos em sonhei um sonho, a esse argumento interno acrescenta-se um modificador, como o adjetivo horrível. Sonhei um sonho, horrível. No próximo exemplo, nós temos em A. Pedro comprou uma flor para Joana. Em que o verbo comprar está sendo usado bitransitivamente. Selecionando, então, um argumento externo, o sintagma nominal Pedro. Um argumento interno, o sintagma nominal uma flor. E o segundo argumento interno, que é o sintagma preposicional para Joana. Veja que no segundo exemplo, em B, Pedro comprou uma flor. Nós não temos mais o segundo argumento interno, que é o sintagma preposicional para Joana. Nesse caso, houve uma alteração do padrão de transitividade. E com isso, passa-se a entender que Pedro se beneficia da sua ação de comprar uma flor. Ou seja, a flor passa a ser para ele mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti